E agora vamos apresentar nossa coleção outono-inverno, na passarela a modelo Cindy Crossford, e agora Silvia Five desfila um modelo pior Poxa, que lindo E agora, desfilando a camisola de sua mãe Tá tudo bem com você? Tirando um pequeno acidente, tudo ótimo. Bom, eu tenho uma novidade pra te contar. Eu também tenho uma. Resolvi que você modelo quando crescer. Ué, eu ia dizer a mesma coisa. Que coincidência! Então você vai se interessar pela outra novidade que eu tenho pra te contar. Qual? Vai ter um concurso aqui no bairro pra escolher uma modelo mirim. Eu acabei de ver o cartaz. Uau! Espera só um minutinho. Tô nessa! Nunca pensei que a minha carreira pudesse começar tão cedo. Nem eu. As luzes, a roupa chique, a fama. Já pensou se escolhem nós duas pra sermos modelos? Pois podem esquecer, queridinhas. Carminha pro frio! Eles vão escolher apenas uma vencedora. E tá na cara que não vai ser nenhuma de vocês duas. E posso saber por que não? Bom, pra começar, as duas são baixinhas. E sem graça. Você, especialmente, gorducha, dentuça, não se olha no espelho, não? Ahn... Ora, sua robesgoia! Eu vou! Calma, deixa! Isso só prova que ela não tem um pingo de classe ainda por cima. Tchau! Vejo vocês no concurso para abaltirem a minha vitória. Ai, o pior é que é capaz dessa metida ganhar! Calma! Se eles levarem em conta a simpatia, ela perde feio. Agora vamos nos inscrever. Ai, eu não sei se fico com mais raiva por ter perdido ou por aquela bandida ter ganho sem merecer. E lá vem ela. Muito bem, Carminha. Você agora é a nossa modelo exclusiva. Aqui está uma lista dos seus deveres. Deveres? Primeiro, dormir cedo. Às oito horas no máximo. Pra manter a pele sempre fresca. Tem que acordar cedo também. Para fotografar no sol da manhã. Também vai fazer uma dieta rigorosa. Nada de doces, refrigerantes, chocolates. Também vai fazer exercícios diários para manter a forma e blá 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 blá. Vamos lá, Carminha. Vamos bater a nossa primeira foto promocional. Faça uma bela pose. Rápido! Tô cansada desta posição. Peraí. Deixa eu ajeitar o foco. Sorria. Silêncio. Não pisque. Ainda tenho que bater mais dez fotos. Oh! Dez! Oh! Ora, Carminha. Seja profissional. Iupi! De repente sinto alívio por não ter sido escolhida. Eu também. Perdi a vontade de ser modelo. Parece que todo mundo só quer ser isso. Mas é porque só enxerga um lado bonito da coisa. Eu prefiro ser original e fazer algo mais de acordo com a minha vocação. O quê? Tava pensando em provadora de melancia, com direito a três refeições diárias e muito chocolate nos intervalos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri